Tu, 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 tu Tudo o que eu faço para o seu bem Se não tem, então faça o que eu faço Para amenizar a tua vida, seu troço Para amenizar a sua vida, seu troço Tudo, 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 tu tem Quem me golei, tu tem De me golei Prazer e satisfação Se você não quer Seja escravo de uma mulher O escravo dessa nação que não sabe mesmo borrar O que quer e não sabe cacete de caralho O que quer Não tem quem me encolando Não tem quem me encolando Geração de mente de maldade Uma geração de mente de maldade Eles querem Eles escolhiam Não parecem falar Coisa com coisas Eles escolhiam Ou eles perdem Mal Quem não quer vem Quem não tem quem me encolando Quem não tem quem me encolando Que me encolando Filha da puta O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantástico